Olá pessoal, vamos conversar um pouco mais agora sobre embriologia dos gêmeos. Os gêmeos é um dos tópicos do estudo da embriologia que causa mais interesse entre as pessoas, não é verdade? Existem dois tipos de gêmeos, os gêmeos chamados fraternos, dizigóticos ou chamados também de bivitelinos e os gêmeos chamados de idênticos, monozigóticos ou monovitelinos. Bem, num outro vídeo eu vou explicar para vocês porque as classificações exceto monozigótico e dizigótico são infelizes. Portanto, mais para frente nós vamos conversar porque não se deve usar a classificação idêntico, fraterno, monovitelino e bivitelino. Combinado? Isso vai estar num outro vídeo. Por enquanto eu gostaria de conversar com vocês sobre como se formam os tais dos gêmeos monozigóticos, conhecidos popularmente como fraternos. Para você ter uma formação de gêmeos fraternos ou monozigóticos, tem que ocorrer uma dupla ou uma tripla ou quatro fecundações e assim por diante. Para você ter duas fecundações, é necessário que a menina produza dois gametas, dois óvulos ou dois ovócitos dois, como a gente já conhece. Portanto, ela produzindo dois ou mais gametas femininos, ela vai ter a chance de ter duas ou mais fecundações. Portanto, os gêmeos chamados de dizigóticos são gêmeos que podem ser de sexos diferentes, mas também podem ser do mesmo sexo. Na realidade, do ponto de vista genético, esses gêmeos são tão próximos quanto você e um outro irmão seu. A única diferença entre eles e o seu irmão, que não é gêmeo, é que eles são gerados, gestacionados, durante o mesmo período dentro do útero materno. Esses gêmeos são os gêmeos mais comuns que nós temos aí. Dois terços dos gêmeos são do tipo dizigótico. Esses gêmeos têm uma carga genética, ou seja, uma carga de chance genética de você ter a sua herdabilidade. Portanto, se a menina tem casos na família dela de gêmeos, ou seja, ela pode ter um irmão ou um irmão gêmeo, a mãe, a tia, a avó, ela tem uma chance maior de ter um parto gemelar como esse. Bem, era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima! Obrigado por assistir!